Olá, aqui é o Newton e o vídeo de hoje é um guia pra você que quer melhorar a sua habilidade no Rocket League ou pra você mesmo que começou a jogar por agora e não tem ideia de por onde começar a jogar e melhorar. Então se você quiser progredir no jogo, vem comigo que eu vou começar a postar nessa playlist aqui tutoriais e dicas pra você que vai começar a jogar o Rocket League. Se inscreva no canal pra ficar por dentro de todos os vídeos, deixa o like se você gostou e vem comigo. Bom galera, eu acho que o mais importante da gente começar falando é o posicionamento, né? O posicionamento é uma coisa essencial, é uma coisa básica e uma coisa difícil de se aprender que você vai aprender conforme você vai jogando mais partidos. O importante mesmo é você ter noção na sua cabeça que você vai levar um tempo pra começar realmente a pegar as mecânicas do jogo e a virar um bom jogador. Não que eu seja, mas eu tenho essa consciência também. Bom, o posicionamento é o erro mais comum, né, do pessoal quando eles começam a jogar. Basicamente você vai junto com o seu parceiro na mesma bola e isso é uma coisa muito errada na maioria das vezes. Primeiramente, você atrapalha seu amigo a fazer alguma coisa com a bola porque você e naquela bola ali você não tá dando muito espaço pra ele, você pode atropelar ele, dar um chute nele sem querer também. Se ele chutar a bola pra algum lugar que seria um passe, né, você não vai tá ali pra aproveitar porque você vai tá praticamente no mesmo lugar que ele e você não vai ter um ângulo muito bom pra pegar aquela bola. Então, muito provavelmente você desperdiçaria esse passe e ainda tem uma chance bem grande também dessa bola desperdiçada virar um passe pro inimigo, já que você não vai aproveitar. Bom, se ele perde a bola também, não tem ninguém pra defender e adivinha o que vai acontecer. Gol. Mas, é, não fica no gol o tempo inteiro também, tá? Ficar no gol o tempo inteiro dá muito espaço pro seu adversário pensar e ver o que ele tem que fazer, além de se ele mandar uma bola em um lugar muito complicado em relação ao posicionamento que tá, pode ser que você vai tomar um gol de graça. Ficar no gol o tempo inteiro só funciona geralmente nos anks baixos, né, pra galera que tá com medo de ir na bola e de circular pelo mapa, mas o importante é não sair circulando no mapa igual um doido, mas também não ficar parado no gol esperando a bola vir pra defender e voltar pro gol. Tente achar um meio termo entre isso, mas isso você vai aprendendo mais e se adaptando conforme mais partidas que você joga. O uso excessivo do boost é o que mais te atrapalha a percorrer o mapa e a defender e atacar de forma rápida e eficiente. Existe a Supersonic Speed, né, que é a velocidade supersônica, se você quiser dizer assim também. É basicamente quando o seu carro atinge a velocidade máxima. Quando ele atinge aquela velocidade máxima, ele não precisa mais usar aquele boost porque você só vai estar desperdiçando porque ele não vai passar dessa velocidade. Uma vez nela, você não precisa se preocupar de forma nenhuma em continuar apertando o boost, então tira o dedinho daí e deixa seu carro seguir normalmente, a menos que você vire de forma brusca e precise recuperar a velocidade, porque aí sim você vai perder. Uma vez sem boost, você precisa de 4 flips normais ou 3 flips na diagonal pra pegar a velocidade máxima do jogo também. É bem útil pra acelerar fazer isso e eu vou fazer um vídeo aqui no canal falando especificamente desse flip na diagonal, então fica atento também nos próximos vídeos que eu vou postar aqui. Não ignore aqueles boosts pequenos, tá? Eles regeneram uma quantidade muito boa de boost e essa quantidade te possibilita salvar muitas bolas e só com aqueles 12 de boost é muito provável que você consiga salvar a grande maioria daquelas bolas que vão ali pro seu gol. A menos que elas vão muito rápidas, ou a menos que você esteja mal posicionado, o que acontece de vez em quando também. Esses boosts pequenos regeneram a cada 4 segundos e os grandes a cada 10. Então você pode fazer uma rota, né, enquanto você tá sem boost e não tem como pegar um boost maior, você pode fazer uma rota pelos boosts menores pra coletar e juntar mais boost ali, você não precisa ir só no boost maior pra pegar boost. Isso geralmente atrapalha e faz muita gente tomar gol por falta de atenção. O boost, ele não é a sua prioridade, muito menos o maior, né, que é aquele que completa a sua barra de boost. A sua prioridade no jogo é salvar a bola do seu gol e agora que você conhece o boost pequeno, jamais deixe de defender a bola pra ir pegar o boost grande, né. A menos que ele esteja no mesmo lado do mapa e seu amigo esteja numa posição melhor pra defender aquela bola. Daí você pode pegar o boost, mas já vai voltando pra fazer a defesa também. Porque se você for pegar o boost do outro lado do mapa, o seu amigo vai ficar num 2x1 e muito provavelmente ele não vai conseguir, em hipótese nenhuma, defender todas as bolas que o seu inimigo chutar enquanto você tá indo ali igual um bobo pegar o boost. Então, por favor, lembre que a prioridade é defender a bola do gol. Outra coisa importante de se mencionar, galera, a quantidade de pontos não importa. É sério, é muito sério. Não importa a quantidade de pontos que você fizer em uma partida. Basicamente, né, os pontos só são dados pra algumas certas atitudes no jogo. E as atitudes que mais contam pontos são as atitudes de ataque. Por exemplo, fazer um gol te dá 100 pontinhos. E aquilo ali é muito bom, né? Só que se você jogar uma partida focado só em ganhar pontos, pode ser a sua ruína aquilo ali. Porque muitas vezes, e isso eu falo em grande maioria das vezes, você vai ter que abrir mão de ir em uma bola que te daria algum ponto, né? Por exemplo, uma bola de ataque, pra priorizar o bom funcionamento do seu grupo, né? Da sua equipe. Porque muitas vezes, né, principalmente quando você tá jogando com algum aleatório, o cara vai na bola e se você for, você só vai atrapalhar ele e você. Porque a bola vai sobrar pro inimigo e você vai tomar o gol porque não vai ter ninguém defendendo. Que é aquela coisinha que eu falei no posicionamento no começo. Então, não fique chateado, né, se você fizer poucos pontos. Mas preste atenção no que você fez, que ou ajudou ou atrapalhou o seu time a conseguir a vitória ou a derrota, né? Uma outra dica também é sempre jogar um pouco no free play. Pra acostumar com a física do jogo, você chuta a bola pra qualquer lugar e depois tenta chutar ela pro gol. Vai tentando acostumar, né, com várias posições de bola. Ali no free play ela fica de várias formas diferentes e nunca vai ficar da mesma forma. Por isso é muito importante, né, pra jogar assim e ir se acostumando. Então, pratique um pouco todo dia isso, tá? Uma dica muito importante pra você melhorar também é que você deveria jogar muito x1. Por que x1? Porque ali no x1 você depende única e exclusivamente de si mesmo pra ganhar aquela partida. E você não vai ter ninguém pra culpar. E você... qualquer erro mínimo que você fizer pode gerar um gol pro seu adversário. É muito estressante, na verdade, mas é a melhor forma de te fazer melhorar. Porque você obrigatoriamente tem que jogar muito bem pra ser melhor que o seu adversário e fazer gol. Não pode dar nenhuma bobeirinha porque qualquer bobeirinha mesmo pode virar um gol do seu adversário. E por último, mas não menos importante, jogue com o intuito de melhorar. Assista, né, as suas partidas pra identificar os seus erros e os seus acertos. E saber, talvez até anotar se você quiser, o que que você tem que melhorar. O que que você fez de errado ali que você deveria fazer. Pra levar sempre essa mentalidade de melhorar. E isso serve pra qualquer ranking. Desde o primeiro jogador ali, o cara que tá jogando desde o começo do Rocket League. Pro último que começou a jogar agora. Então sempre jogue com o intuito de ficar melhor. Além disso, eu também vou aproveitar pra falar aqui que eu farei vídeos analisando as partidas de vocês. E nas lives também, os meus subscribers lá na Twitch. Eles vão ganhar uma review de partida. Sempre que se inscreverem, né. Ou então... Fizerem algum donate. Então se você quiser ter a sua partida analisada em live, eu vou colocar o link da Twitch lá na descrição. Sempre tá na descrição. Entre no meu Discord também pra conversar comigo por lá e pedir dicas sobre como jogar melhor. Mas eu sempre gosto de fazer isso, conversar sobre isso com vocês em live. E fora isso, caso você queira me mandar uma partida sua pra eu analisar e fazer um vídeo aqui pro YouTube também. Converse comigo também lá no Discord. Deixe um comentário aqui pra me avisar também. Desde já. Muito obrigado, gente. É isso. Espero que vocês tenham uma boa jogatina e consigam ir evoluindo o nível de habilidade de vocês dentro do jogo. Papai, amo vocês. Fiquem com Deus. E até as próximas aulas, tá. Eu vou começar a postar muita aulinha de Rocket League aqui. Então prestem atenção. Beijos. Fui. 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 Fui.